Especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Bada boom, lingerie filled up the room Sweep off the feet like a broom I see you trying to fit in and in the room She want a selfie, I took the selfie You trying to get rich, I'm trying to get wealthy I ain't for the stars, expensive cars Ride over Mars, playing with guitars This is the sound, I'm feeling it now Travel the globe, I'm back and behold I'm inside their soul Outside the lot, I call all the shots I'm balling you not, the ball in my court I turned up the torque, I'm going real fast I'm hand on her ass, resilient with the wax In Bossa Nova, coming Casanova, coming Casanova Dale, de Brasil pa'l mundo entero Quem es la que se anota primeiro? Pa' que bailemos funky, 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 funky Dale, de Brasil pa'l mundo entero Quem es la que se anota primeiro? Pa' que bailemos funky, 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 funky Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbu no chão Chão, 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 chão Te traje um ritmo que te gustou Pa' que baile, pa' que baile funk Dale, pega isso, basta, bajo e é slow Tanto flow, flow, flow Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbu no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga seu bumbu no chão Chão, 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 chão Viu? Cê acredita? Cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbu no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga seu bumbu no chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não briga com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Show, 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 show Show, 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 show